Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá, amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier. Esses livros são da edição da Federação Espírita Brasileira. O nosso programa, ele é um programa gravado e você pode entrar em contato conosco enviando as suas perguntas, solicitando esclarecimentos, as suas sugestões, suas reclamações, através do telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984867633 ou ainda pelo e-mail estudodemanuel.radioriodejaneiro.am.br E nós ficamos aguardando o seu contato. Esse nosso programa também tem reprisos aos sábados, às 23h, 11h da noite e aos domingos, às 20h e 50h, 10h para as 9h da noite. No nosso site, você vai encontrar os quatro últimos programas e no YouTube, na Rádio Rio de Janeiro barra playlist, vocês vão encontrar todos os programas, inclusive este de hoje. Então, você pode escolher o seu horário de estudo para nos ouvir, se quiser reouvir, poder estudar com mais tranquilidade. Então, temos essas opções todas. Nós hoje vamos estudar a mensagem número 40 do livro Pão Nosso, Em Preparação, que será lida pelo nosso locutor, Cláudio Ferreira. Em Preparação Diz o Senhor Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. Paulo, Hebreus, capítulo 8, versículo 10 Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, e impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas, virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá que nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Então, mais uma vez, o Emmanuel nos brindando com muitos ensinamentos. Uma página relativamente pequena, mas com muitas informações aqui para nós. Ele já inicia com a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10, Em que diz o Senhor Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. É muito interessante, porque aqui já estão duas afirmações bem importantes para todos nós. O Senhor diz que vai pôr a lei, as leis divinas, no nosso entendimento, ou seja, na nossa mente, na nossa razão. Então, nós vamos ter que perceber que as leis já estão em nós. E ele complementa. E em seu coração, quer dizer, também está, além da nossa mente, na nossa razão, nos dando o entendimento, também está no nosso coração, quer dizer, nos sentimentos que nós vamos desenvolvendo. Então, essa passagem aqui de Paulo, ela nos exorta, confirma que nós temos a lei divina em nós e ainda diz, Serei por Deus e eles me serão por povo. Deus é o grande dirigente, o grande criador, o grande mentor de todos nós que somos o seu povo, o povo de Deus. E é interessante, porque nessa carta aos hebreus, nós vamos encontrar aqui no capítulo 8 algumas afirmativas do Paulo que nos fazem pensar. E ele começa aqui o capítulo. Tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Ou seja, quem é que está assentado à direita de Deus, Pai, como está nas Escrituras? É Jesus. E Paulo define Jesus para nós, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, do local santo, do templo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, ele está afirmando que não foi o homem que criou o santuário, o tabernáculo, o local sagrado, foi Jesus que trouxe para nós. Na verdade, quem criou foi Deus. Jesus veio mostrar para nós que esse santuário, esse tabernáculo não é um templo externo. É um templo que está dentro de nós. E Paulo continua, porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Então, se o nosso ministro do santuário é Jesus, e os sacerdotes, os ministros fazem exatamente oferecimento de dons e sacrifícios a Deus, como era o entendimento da época, Então, Jesus tinha que vir fazer da mesma forma, nos dá o exemplo. Então, Paulo ainda continua, se ele estivesse na terra, e nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Ou seja, tem sacerdotes, e aqui nós vamos entender que cada um de nós é um sacerdote, não deixa de ser, aquele que faz as suas oferendas, dos seus dons, dos seus sacrifícios a Deus. E aí nós somos muitas vezes exemplos, e outras vezes nós somos sombras, porque fazemos coisas erradas ainda. Ainda agimos no mal, ou melhor, na ausência do bem. E aqui o Paulo ainda registra, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, Moisés recebeu as informações através dos dez mandamentos, que ele trouxe para nós, e funcionou na terra até o momento em que chega Jesus. E Paulo ainda registra, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada e melhores promessas. Então, aquela aliança de Deus com Moisés, Jesus agora traz uma nova aliança. E que aliança é essa? Nós vamos ver mais à frente. Paulo ainda registra, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, mostrando que os dez mandamentos, ele tem um valor imenso, até hoje. Mas, baseado na lei do progresso, naquele momento, os dez mandamentos eram suficientes. Precisava-se detalhar a lei divina. Mas, através da lei do progresso, com a chegada de Jesus, no momento certo, ele traz, agora, um novo entendimento para cada um de nós. E é esse entendimento que a gente precisa buscar. E Paulo ainda registra, porque repreendendo-os lhe diz, Eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não a tentei, diz o Senhor. Então, houve um momento em que, realmente, nós nos desviamos. Mesmo depois de termos saído lá do Egito, percorrer o deserto, até chegarmos à terra prometida, nós falhamos. E aí, Deus permitiu que a gente passasse por algumas experiências até que chegou o momento de trazer uma nova aliança. E aí, continua aqui, Paulo. Porque esta é a aliança que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Essa nova aliança que Jesus veio nos mostrar, veio nos trazer, é a lei do amor. Então, nós sabemos que, realmente, o amor vence todos aqueles detalhes que estavam escritos nos dez mandamentos. E Paulo continua, E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior. Ou seja, essa lei do amor, essa lei divina que nos chega através de Jesus, é para toda a humanidade, para todos nós. E complementa, porque serei misericordioso com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Ou seja, ele vai ter um momento que vai nos perdoar. E dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira hora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Uma outra tradução diz, essa aliança, porque tornou antiquada a primeira, que seriam os dez mandamentos, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. É claro que aqui, na hora da fala, as coisas são, assim, muito contundentes, mas nós sabemos que não é exatamente assim, porque os dez mandamentos, eles não desaparecem. Chega o momento em que Jesus traz para nós e ele sintetiza, né, dois mandamentos apenas. Vocês conhecem a lei, conhecem os profetas, mas só dois mandamentos que ele nos prega. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E o segundo, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está registrado em Mateus 22, versículos 34 a 40. E ele complementa, toda a lei e os profetas se acham aí contidos nesses dois mandamentos. Então aqueles dez mandamentos que eram quase que uma legislação para a época importante, ao longo do tempo o povo de Israel precisou ter algumas experiências e aí quando chega Jesus ele sintetiza. Porque se nós amarmos a Deus e amarmos o próximo da mesma maneira que nós nos amamos, nós realmente estamos cumprindo a lei divina. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no número 5, Advento do Espírito de Verdade, nós vamos ver aqui em que Jesus, na verdade, o Espírito da Verdade, né? Não vou entrar na discussão se é Jesus ou não, tem várias correntes aí estudando e eu não preciso entrar nos detalhes, mas o Espírito de Verdade, ele fala e Kardec registra, Espíritas, amai-vos, é o primeiro mandamento do Espírito. E o segundo, instruí-vos, todas as verdades, todas as verdades estão no cristianismo. Então, nessa colocação que o Espírito de Verdade colocou, Kardec registra para nós que nós, Espíritas, temos que nos amar, devemos nos amar e devemos nos instruir. Ou seja, voltamos lá naquele início em que fala que Deus coloca no nosso entendimento e no nosso coração as suas leis. E aqui estão, amar e entender, conhecer, ganhar conhecimento, que isso vai nos fazer crescer. e quando Emmanuel trabalha com esse texto, ele coloca aqui várias ações bem interessantes. Traduziremos o Evangelho. Hoje o Evangelho está em todas as línguas do mundo, em todas as línguas e em todas as culturas. Não há lugar nenhum que não tenha o Evangelho. Pode até não ser cultuado, pode até não ser incentivado, em alguns lugares até proibido. Mas chegou, chegou para toda a humanidade. Exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições. Tudo isso nós fazemos. Então a gente vê que é uma obra sublime, tem uma enorme grandeza, tem poesia, tem verdade, tem diversas lições, impondo-nos ao raciocínio, tem muita coisa para a gente refletir, aprimorando o coração. Então particularmente o Evangelho, o Evangelho é sentimento. Não adianta a gente repetir muitas vezes as passagens evangélicas, contar as parábolas de Jesus, as histórias, se na verdade a gente não estiver colocando o nosso coração, o nosso sentimento naquilo que a gente está estudando, aprendendo e muitas vezes até pregando, divulgando. E além de aprimorando o coração, o Evangelho vem reformando a inteligência. Parece incrível, mas quando o nosso coração vai se alimentando nessa fonte do Evangelho, a nossa inteligência começa a se abrir. Porque a gente começa a perceber uma série de coisas que antes a gente não percebia. Então a gente começa a entender e aí o Emmanuel registra renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. É claro, quando você estuda o Evangelho, você diz amai-vos, amo o teu próximo como a ti mesmo. Aí você começa a ver que as nossas leis nem sempre elas retratam isso. E aí a gente vai lutar, vai se esforçar, vai fazer a nossa parte para que essas leis passem a ser leis justas, leis fraternas. E com isso a gente aperfeiçoa os costumes. Então, antigamente nós tínhamos a escravidão. Hoje, nós sensibilizados pelo Evangelho vimos que nós não precisamos da escravidão e não devemos ter a escravidão porque são irmãos nossos que estão ali sendo forçados a fazer aquilo que eles não querem. Se nós nos colocarmos no lugar deles, nós também não íamos querer. Então, os costumes mudam, se aperfeiçoam e os caminhos vão se aclarando. Ou seja, a gente começa a ver luz no fim do túnel e a gente começa a ver que existe uma possibilidade de felicidade na medida em que a gente coloca o nosso sentimento e a nossa inteligência apoiadas no Evangelho. E o Emmanuel nos lembra, mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito. Então, enquanto a gente tiver com ela externa, a boa nova, o Evangelho, a gente só é pregador, divulgador. Mas vai chegar uma hora que nós vamos conseguir colocar dentro de cada um de nós, dentro da nossa mente, eu só vou pensar de acordo com o Evangelho. E no nosso peito, no nosso coração, no nosso sentimento, o nosso sentimento será sempre o sentimento de amor. E isso nós vamos demonstrar como? Através das palavras e das ações entre aquilo que eu faço e aquilo que eu prego. Dos princípios e ideais, quer dizer, daquilo que muitas vezes eu ainda não consigo, mas que estão ali e eu já consigo vislumbrar, consigo divulgar algo que está mais à frente que eu ainda não pratico, que eu ainda não consigo, mas eu sei que eu vou chegar lá. Cada um de nós vai chegar lá. Das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Então, eu vou aspirar cada vez mais essa felicidade, essa vivência tranquila. Eu vou ampliar minhas esperanças, quer dizer, cada vez eu tenho mais esperança, porque ao mesmo tempo eu vou tendo mais certeza, mais fé. E os meus gestos e pensamentos vão refletir tudo isso. E o Emmanuel conclui, porque em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, ou seja, nós podemos pregar, divulgar, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Então, vai chegar um momento que muito será dado para todos nós, mas também seremos cobrados. Então, nós vamos ter que, querendo ou não, e melhor que a gente queira, nós vamos nos convertendo em tradução viva do Evangelho, quer dizer, dar o testemunho como Jesus deu para nós. como dizia Paulo de Tarso, em transformarmos-nos em cartas vivas do Evangelho de Jesus. Cartas vivas divulgando, esclarecendo, consolando, sendo um verdadeiro Messias entre todos aqueles que estão ao nosso redor. E a gente fica imaginando, quando todos nós conseguirmos isso, aí sim, nós chegaremos ao mundo de felicidade, ao mundo pleno. Temos um caminho até lá, e Deus nos deu o entendimento, o nosso coração, nos deu Jesus, Moisés primeiro, depois Jesus, com os exemplos, e aí nós estamos nos desenvolvendo, encarnação, após encarnação, aprendendo, experimentando, para que um dia realmente nós estejamos convertidos plenamente ao Evangelho. E aí, nós vamos ter a paz tão desejada e a felicidade merecida, baseado no nosso esforço. Então, meus irmãos, esta é a mensagem de hoje, para que nós possamos meditar e nos esforçarmos para nos melhorarmos cada vez mais. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. A Rádio Rio de Janeiro